Bom dia a todos os ouvintes da Rádio DBC. É isso mesmo, estamos começando o mês de agosto com várias atividades, uma programação aí bem intensa. E começando esse final de semana, nós temos no sábado, logo pela manhã, atividades para os jovens, né, de 13 a 18 anos. Então nós temos às 9h30, atividades de circo, às 11h, teatro, né, logo mais às 13h30, nós temos os jogos e brincadeiras Brincar Brincando, que é uma atividade voltada para toda a família, né, então os pais podem vir com os filhos. Logo mais às 15h, roda de leitura para as crianças, que acontece na biblioteca, e às 16h nós teremos aqui na área de convivência o espetáculo de danças brasileiras. Continuando, no dia 5, domingo, às 15h30, nós temos no Sons da Tarde a banda Flor de Abóbora, que traz um pouco aí de grandes sucessos, né, que marcaram a história da música brasileira. E, Adão, não podemos deixar de falar que no próximo dia 9, às 20h30, no ginásio, acontece um show com o Luiz Melodia, né, que ele fará uma releitura das pérolas do samba dos anos 30, 40 e 50. E os ingressos já estão à venda e são limitados. Então convidamos a todos para participarem da nossa programação. Jornal DPC Web